Olha gente, a coitadinha da aranha tentando subir aqui no tanque não consegue. Eu vou fazer um salvamento especial com ela e vou colocar ela na natureza. Vou dar uma triscadinha aqui, ela tenta subir e não consegue. Vou tentar tirar ela daqui agora. Parece que vai dar certo. Salvamento da aranha. Pronto. Olha, ela foi embora. Tchau.